Fala, donos do churrasco! Hoje eu vou ensinar pra vocês aquela que não pode faltar nunca Vestido de Seda, Teodoro Sampaio Essa música é muito top e você toca ela somente com três notas Sol maior Ré maior E Dó maior Na introdução você também tem que usar um Sol com sétimo, né? Você vai estar em Sol Vai fazer o Sol com sétimo O ritmo que você vai fazer é muito simples Três pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo Três pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo Lembrando que a primeira você vai dar ela bem desenhada, tocar em todas A segunda você só vai dar um repiquinho nas de baixo A terceira você vai bater mais nas de cima Como assim, desse jeito Você vai bater bem desenhada a primeira A segunda bem estralada nas de baixo Depois você dá umas repiquinhas de cima As três primeiras As outras você pode fazer normal A primeira você puxa e a segunda você bate Ela fica assim Deu pra pegar? Vou fazer bem devagarzinho pra você ter certeza que você vai pegar Show de bola? Aí ela tem uns detalhezinhos por quê Quando eu tocar você vai perceber melhor Quando você estiver acompanhando comigo Você vai pegar com mais detalhes Por exemplo, no começo Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Você vai fazer esse ritmo normal no Sol Porém, você vai dar duas batidas no Dó e duas batidas no Ré Como assim, ó Percebeu? Como é que fica? Fica bem enfeitado, né? Talvez é um trabalhinho pra você pegar Mas vai dar tudo certo Eu vou tocar ela com você Que aí você vai pegar em todos os detalhes possíveis Se você não pegou o ritmo Volta e fica tentando até conseguir As notas você vai ver Que elas não são exatamente em uma mesma sequência Mas elas são bem tranquilas de fazer E aí você vai ficar tentando até conseguir Quando eu estou com muito bem Amém. 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 É isso aí galera, espero que tenha dado para pegar. A galera que ficou na curiosidade também, no refrão que tem aquele pedacinho. Amém. 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 Não tem segredo, você viu que é só você, você vai estar em sol. É só você bater aqui, na sexta quadra. Três, dois, zero. Você vai estar em sol. Três, dois, zero. Quando eu falo zero, ela solta. Eu estou fazendo uma espécie de treinamento para quem está começando violão do zero. Então se você teve dificuldade em tocar essa música, clica aqui no primeiro link na descrição. Se eu já tiver terminado, vai estar aí. Se você não encontrar link nenhum aí, é porque ainda não terminei, mas eu já devo estar terminando. Beleza? É totalmente gratuito. Eu vou pegar na sua mão e vou te passar como você faz cada detalhe de cada nota, um ritmo mais simplificado e etc. Beleza? Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, comenta sobre o que você gostou, sugestão de vídeo. Se você não gostou, também comenta que isso é bom que espalha o vídeo para mais gente ver e você acaba me ajudando. Beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho também, que aí você vai ser notificado quando a gente lançar novos vídeos. Beleza? Obrigado. Tamo junto e até mais. Tchau. Tchau.